CORAÇÃO PELUDO Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo. Hoje estamos aqui, eu e a psicóloga Pamela Magalhães, para nos despedir de vocês dessa temporada, da quinta temporada, porque estamos prontíssimas para uma sexta temporada, mas a gente sentiu que devia um agradecimento especial por um ano tão importante aqui para o nosso podcast. A gente esteve entre os mais compartilhados, episódio por episódio, diversas vezes, por causa de vocês, os nossos pelúcios, os nossos queridos ouvintes. A gente chorou, a gente abriu o coração, trouxemos um pouco também das nossas vidas, contemplando temas que vocês enviaram para a gente. Esse podcast existe muito por causa de vocês. No ano que vem, a gente vai inaugurar mais uma forma para se comunicar com vocês, o Instagram, arroba O CORAÇÃO PELUDO. Segue a gente no Instagram, nossa sexta temporada já começa em 2022, cheia de temas, contemplando o que aflige o coração de vocês, e, claro, fazendo essa ciranda que eu falo comigo, de mãos dadas, toda semana, com ela, a psicóloga Pâmela Magalhães, minha amiga e minha companheira nessa jornada aqui no Mundo dos Podcasts. É com você, Pâmela. Fale aí com os nossos pelúcios. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma temporada concluída com sucesso. Muitas trocas, muitas experiências compartilhadas, muitas falas entre nós, cumplicidade, conexão. Como eu digo, é sempre muito gostoso estar aqui. Acho que é um jeito da gente chegar tão perto, mesmo de quem esteja longe. E as nossas ideias vão se encontrando, as ideias das outras pessoas, e vão se multiplicando. Várias maneiras de olhar para as situações rotineiras, circunstâncias da nossa vida. Eu desejo a você, minha amiga, tudo de melhor nesse final do ano. E para as pessoas, para os nossos peludinhos e peludinhas, tudo de melhor nesse Natal, Natal gostoso, iluminado, com muita união. E um final do ano também, que a gente consiga ponderar, refletir sobre tudo que passou, tentar internalizar os aprendizados, negociar com os obstáculos, não ficar romanceando muito isso, mas entrar com o pé direito em 2022, com novas escolhas, com posturas renovadas, sem se cobrar tanto, mas com muita esperança no coração, que isso é muito importante. A sexta temporada do Coração Peludo está confirmada, e eu, Pamela Magalhães, junto com Paulinha Carvalho, Paula Carvalho Jolie, estaremos aí, trazendo mais informação, mais conhecimento, falando de comportamento e de relacionamento, que é onde a gente se encontra, que é o que a gente ama fazer aqui. Então, meu beijo com todo o carinho do universo, para cada um que me escuta nesse momento. Ai, gente, é tão bom ouvir essa minha amiga. Olha, ano que vem, nossa próxima temporada, vai vir muito cheia de novidades, coisas gostosas e bacanas, contando com a participação de vocês, nas gravações, ali no canal youtube.com, barra as dicas de vida, e trocando muito, através do nosso Instagram, o nosso novo canal de contato direto, o arroba ou coração peludo. Segue lá o nosso Instagram, é por lá que a gente vai se comunicar em 2022. Boas festas para vocês, que a gente possa trocar e conversar muito mais no ano que vem. Muito, mas muito obrigada pela companhia e pela confiança. Até 2022, a sexta temporada do nosso podcast é sobre relacionamento, coração peludo. Até lá. Coração peludo. Tchau. 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 Tchau.